Olá, eu sou o professor Hilton, de Física. Gostaria de falar sobre o efeito Doppler, que tanto pode acontecer para ondas luminosas, como também para ondas sonoras. O efeito Doppler consiste em você perceber uma frequência diferente daquela que está sendo emitida pela fonte. Por exemplo, uma ambulância aproximando-se de você e emitindo a onda sonora, uma ambulância com a sirene ligada, você percebe, quando ela se aproxima, um som mais agudo, de maior frequência. E caso ela se afaste, você percebe um som mais abafado, um som mais grave, de menor frequência. A esse fenômeno damos o nome de efeito Doppler, que também pode acontecer com a luz. Uma galáxia se afastando da gente vai emitir uma onda luminosa de frequência menor do que se ela estivesse parada. Então a gente percebe o afastamento de uma galáxia pelo fato de recebermos uma frequência menor da onda luminosa emitida. A expansão do universo. Desejo a vocês uma boa prova, felicidades, sucesso, um grande abraço.